Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Jonatas e estamos dando início a mais um SEAC no Lar, o nosso Evangelho no Lar. O nosso estudo do Evangelho aqui no Centro Espírita Amor e Caridade. E como sempre, junto comigo aqui, temos a companhia do Maurício Moura. Boa noite, Maurício! Boa noite, Joe! Boa noite, amigos que nos acompanham uma vez mais pela Rádio TV SEAC. Sejam todos bem-vindos! Pessoal, é sempre um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. E como eu já falei, hoje a gente vai fazer o estudo do Evangelho no Lar. E sempre antes de dar início ao nosso estudo do dia, a gente fala um pouquinho sobre as regrinhas, né? Com o intuito de ensinar as pessoas a praticarem o Evangelho no Lar. Pessoas aí que ainda estão iniciando na doutrina espírita, que ainda não conhecem o Evangelho no Lar. Então a gente vem aqui ensinar uma forma correta, né? De se praticar o Evangelho no Lar. Nós utilizamos, por enquanto, o livro Pão Nosso. Pessoal, vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. É um livro psicografado pelo Chico Xavier, o Espírito Emmanuel. É um livro muito gostoso para a gente praticar o Evangelho no Lar, porque ele tem capítulos curtinhos, né? Cada capítulo pega um lado, um lado meio, metade de uma folha e metade da outra, que é do outro lado, né? Então é bem curtinho, uma leitura bem curta. Embora o nosso programa aqui tenha mais ou menos 40 minutos a 1 hora de duração, você aí na sua casa não precisa, né? Quando você for praticar sozinho ou aí com as pessoas da sua casa, você não precisa fazer durante 1 hora. Você pode pegar aí 20 minutos, no máximo meia hora, né? E praticar o Evangelho no Lar, uma vez por semana. Daqui a pouco o Maurício vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância de se escolher um dia e horário fixo. Mas, para já adiantar aqui, a regrinha é muito simples. A gente pega, faz, escolhe um dia e horário, né? Fixo, uma vez por semana. E a gente faz assim, ó. Uma prece de abertura. Depois a gente pega o texto que a gente escolheu, né? No caso aqui, estamos utilizando o pão nosso. A gente faz a leitura do texto. Depois a gente faz os comentários sobre o que nós lemos, né? A gente faz uma discussão ali, o que um entendeu, o que o outro entendeu. E depois a gente encerra com uma prece. Mas o Maurício vai agora dar mais alguns detalhes. Falar por que tem que ser dia e horário fixo. E também ele vai falar sobre a água fluidificada. E se pode, Maurício, uma dúvida também que o pessoal sempre tem, né? Se pode fazer o evangelho no lar sozinho. Ok. Dúvidas excelentes, diga-se, de passagem, né? É evidente que nós podemos dirigir o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos Espíritos, a todo horário, a todo momento. Porém, o evangelho, a prática do evangelho no lar, ela tem um apelo muito maior, que é um apelo de proteção para a nossa residência, para a nossa família. E também para aqueles que convivem conosco, mesmo os vizinhos. E exige que nós tenhamos aquilo que Emmanuel recomendou para Chico Xavier. No caso do Chico, a prática da mediunidade. No nosso caso, a prática da oração é a disciplina. Ao estipular um dia e um horário determinados, eu posso me programar para aquele momento. Então, se eu especifico que serão as segundas-feiras, por exemplo, às oito horas da noite, ou como nós fazemos, às quartas-feiras, às 18h30, eu, para esse dia da semana, nesse horário, eu procuro não agendar nada. Eu procuro avisar as pessoas que são mais próximas, que eventualmente poderiam exigir meu concurso para algum compromisso, que poderiam me ligar naquele momento. Então, as pessoas já vão se habituando também. E eu, de minha parte, fico preparado. Aqueles que vão participar desse momento conosco também se preparam. Então, fala assim, olha, hoje nós temos o Evangelho às 18h30. Então, olha, vamos nos preparar, não vamos marcar nada para esse horário. E isso é muito importante para que nós tenhamos, de fato, o nosso compromisso e, claro, tenhamos a adesão. Mesmo nos locais de trabalho, que nós sabemos de vários companheiros, que realizam o estudo do Evangelho no local de trabalho. Então, por exemplo, o trabalho começa às 8h da manhã, né? Um amigo particular, ele tem uma casa comercial que, às 8h da manhã, ele abre ao público. Às 7h da manhã, ele e aqueles que trabalham com ele abrem o local, começam a se preparar e, tipo, das 7h e 15h, aproximadamente, né? Até 15h para as 8h, eles realizam o estudo do Evangelho todas as segundas-feiras. E os próprios funcionários, a própria equipe que participa com ele, ele deixa à vontade, inclusive, para participar, né? Eles falam para ele, olha, está chegando a hora do Evangelho, vamos lá, dá uma acelerada aí. Então, as pessoas se habituam. E isso é muito importante. Nós também temos a prática de colocar a água para fluidificar. É um termo que os espíritas utilizam, a água fluidificada. A água fluidificada é nada mais do que a água comum, que nós vamos lá, pegamos no filtro, pegamos na torneira, colocamos uma jarra ali na mesa, no local onde nós vamos nos reunir. E essa água, durante aquele nosso momento de oração, ela recebe a magnetização que transforma as suas moléculas, trazendo para a gente um benefício quando ela é consumida, né? A água é o principal fluido da terra, é o mais fácil de sofrer as modificações, né? E ela, então, é usada dessa maneira. É interessante que se coloque, né? Ah, é obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas é interessante. Nós costumamos fazer dessa maneira. E a última das dúvidas que o Jonathan se propõe é... Poxa, em casa as pessoas não querem fazer. Eu iniciei agora no espiritismo e as pessoas têm uma certa dúvida... Ou mora sozinho, né? Em relação a isso. Oi? Ou mora sozinho. Ou por algum motivo que seja, você está sozinho naquele momento. Não teria uma companhia. Posso fazer? Pode e deve fazer. Eu posso... Naquele momento combinado, eu tenho um compromisso comigo mesmo, como nós dissemos, a disciplina, naquele dia, naquele horário, Eu vou, tomo a cadeira ali confortavelmente e vou fazer o estudo. Aí tem outra dúvida que o Jonathan já falou em vez anterior. Eu estou sozinho. Eu faço em voz alta ou não faço em voz alta? O que eu preciso fazer? É escolha de cada um também. Eu, particularmente, eu faço a leitura em silêncio. O Jonathan já uma vez contou para a gente que ele prefere fazer em voz alta. Não tem problema nenhum. Fiquemos à vontade quanto a isso. O importante é esse momento que nós combinamos conosco mesmo, que nós vamos encontrar ali os bons espíritos que sempre vêm para nos orientar. E naquele momento, então, nós vamos nos dedicar a uma oração, pedindo a Deus a proteção para o nosso lar, para aqueles que convivem conosco. Isso é o mais importante. Exatamente, pessoal. Então, esclarecidas as dúvidas, então vamos começar a seguir aquela nossa regrinha, né? Para dar início, então, ao nosso CEAC no Lar, ao nosso Evangelho no Lar, o Maurício vai fazer uma prece de abertura, em seguida farei a leitura, e a gente vai fazer os comentários, e depois a prece de encerramento. Então, Maurício, é com você. Nesse momento que nós, então, nos reunimos, é sempre importante direcionarmos uma prece a Deus e à espiritualidade, pedindo a proteção para esse momento, né? Pedindo que nós tenhamos acompanhamento espiritual, e é um momento, é claro, de glorificarmos a Deus, nosso Pai. Convido a todos, então, para elevar o pensamento em prece nesse momento. Pai de amor e bondade, nos reunimos, uma vez mais, com o propósito do estudo do Evangelho de Jesus, com os esclarecimentos que nos oferece a doutrina espírita. Pedimos, primeiramente, a sua permissão, para que essa reunião aconteça e transcorra em bom tom. E que tenhamos também, Pai, a presença sempre carinhosa, gentil, dos irmãos espirituais, esses incansáveis companheiros, que conosco caminham no dia a dia, nos orientando, nos intuindo, para tudo aquilo que é necessário e importante para o nosso aprendizado. E que Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, esteja conosco e nos ampare nesse propósito. Que assim seja. E que assim seja. Bom, pessoal, então eu vou pegar aqui o texto, tá? Vou fazer a leitura do texto, e em seguida a gente vai comentando aí, parte por parte, do que a gente leu, tá? Então, o capítulo, só repetindo aqui para quem está acessando agora, é o livro Pão Nosso, tá? Livro Pão Nosso, caso você não tenha o livro, é só buscar aí na internet, você acha bastante sites, PDFs aí pela internet, né? Sites espíritas, você encontra bastante coisa aí. Então, é o capítulo 125, com o título Separação. Tá? Vou fazer a leitura aqui, então. 125, livro Pão Nosso, Separação. Todavia, digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Isso são palavras de Jesus, né? Isso está em João, capítulo 16, versículo 7. Semelhante declaração do mestre ressoa em nossas fibras mais íntimas. Ninguém sabia amar tanto quanto ele. Contudo, era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida em favor dos companheiros. O que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer? Provavelmente, as multidões terrestres teriam acentuado as tendências egoísticas, consolidando-as. Porque o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro, ninguém mais se resignaria à separação pela morte. Por se haverem limpado alguns leprosos, ninguém aceitaria, de futuro, a cooperação proveitosa das moléstias físicas. O resultado lógico seria a perturbação geral no mecanismo evolutivo. O mestre precisava ausentar-se para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial. De outro modo, seria perturbar a indolência de uns e o egoísmo de outros. Sob diferentes aspectos, repete-se diariamente a grande hora da família evangélica em nossos agrupamentos afins. Quantas vezes surgirá a viúvez, a orfandade, o sofrimento da distância, a perplexidade e a dor por elevada conveniência ao bem comum? Recordai a presente passagem do Evangelho, quando a separação vos faça chorar. Porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam. Então essas são palavras de Emmanuel. Pessoal, o Emmanuel faz um resuminho do capítulo 16 de João, versículo 7. Eu sempre recomendo, eu recomendo na verdade mesmo, porque eu sempre gosto de dar uma passadinha, dar uma lida ali no versículo, porque às vezes acaba dando um contexto melhor ali. Mas essa aqui, pessoal, é uma passagem muito conhecida. É onde Jesus diz que convém a ele que ele passe pelo processo de desencarne, que ele vá embora, que ocorra essa separação. E ele vem através desse texto nos ensinar muita coisa sobre esse único título, que é a separação. Ele nos traz muita coisa. A separação de Cristo em relação à terra, em relação aos seus discípulos. E ele diz, eu vos digo, porém é verdade, pois vos convém que eu vá. E sabe, Maurício, se você pegar aqui no versículo, ele diz o seguinte, ele é um pouquinho mais completo aqui, o versículo 7, lá na Bíblia. Eu vos digo, porém, a verdade, pois vos convém que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós o Consolador, mas se eu for, eu vou-lo enviar. E o que a gente pode entender, Maurício? Corrija-me se eu estiver errado. Mas o que podemos entender sobre o que é esse Consolador? Ao meu ver, é o que a doutrina espírita nos traz. O que é o Consolador? É a doutrina espírita, é o que ela nos traz. É a vida após a morte, entender que a vida aqui na Terra é apenas uma parte da vida, é um processo que estamos passando aqui, mas que a vida verdadeira é lá, no mundo espiritual, uma vida ali após a morte. Então, eu compreendi que esse comecinho aqui, Jesus quis nos trazer isso daí, quis trazer esse ensinamento que ele nos traz sobre a vida eterna, sobre o Espírito imortal, que a gente aprende tanto aqui nos estudos da doutrina espírita. Exato. Joe, acho que o seu comentário é perfeito para esse momento. João, no capítulo 16, ele traz exatamente essas palavras de Jesus. Jesus está comunicando que deixará os apóstolos, está dizendo o que é que vai acontecer depois, e aí, então, nós tiramos grandes lições. Uma delas aqui, Emmanuel traz no livro Pão Nosso, que nós chamamos de separação, que nós vamos tratar hoje. Mas sim, nesse momento, a sequência desse versículo, como você disse, Jesus, ele nos deixa bem claro que depois dele viria outro, viria o Consolador. E é interessante porque ele diz o seguinte, ele diz aqui, se eu não for, ele não poderá vir, então é necessário que eu vá. E é necessário, inclusive, que haja um aprendizado do homem para receber esse Consolador. Porque ele diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e ele diz que ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele que é o Consolador e que ele chama o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. As religiões, tradicionalmente, consideram o Consolador 40 dias depois da morte de Jesus, quando acontece o Pentecostes. Mas veja, se Jesus está dizendo aos apóstolos que eles ainda não estão preparados para entender o que ele ainda teria para falar, mesmo estando durante três anos com eles, é evidente que 40 dias depois, eles também não estariam, até porque durante esse tempo, Jesus, em espírito, esteve com eles e trouxe outras mensagens. Jesus falava de uma situação muito futura, muito à frente, quando o homem tivesse se transformado mais, quando as ciências tivessem evoluído mais, ou seja, quando o homem tivesse mais preparado. Por isso, nós temos a convicção que no século XIX, quando os Espíritos vêm trazer a sua mensagem, e aí Allan Kardec é aquele que recebe essa mensagem e de alguma maneira sistematiza para facilitar o nosso entendimento, esse sim é o consolador, essa é uma revelação, que não acrescenta nada naquilo que Jesus já havia falado, mas detalha, explica, e que aí, então, nós podemos, de fato, ter um entendimento. Muito boa a sua observação sobre essa continuidade do versículo, muito a propósito. A lição trata da separação, que nós vamos ver que tem uma grande importância também. Nós, em geral, né, Jonatas, nós não queremos nos separar de nada. Nós acostumamos com uma situação, então, eu tenho aquele carro que eu me apeguei a ele, eu tenho aquela casa que eu me apeguei a ele, eu tenho os amigos com quem eu me apeguei, a namorada, o namorado, um livro, uma roupa, camisa, que a gente usa para assistir o time da gente de futebol jogando. A gente não quer se separar de nada disso. E Jesus, então, nesse versículo, nesse momento, ele chama a atenção, e Emmanuel traz com muita propriedade, e diz assim, poxa, você não quer saber o que vai acontecer depois? Você só está preocupado por essa separação? É uma chamada, é um puxãozinho de orelha no caso aí com os discípulos, para quem esteve com ele durante três anos, e ainda não tinha entendido de fato o que era. É, veja, Maurício, você também foi muito feliz nos comentários, e eu concordo 100%. Nas primeiras linhas aqui do texto do Emmanuel, ele diz o seguinte, semelhante declaração do mestre ressoa em nossas fibras mais íntimas. Ou seja, aquilo que você falou agora, muitas vezes a gente tem dificuldade aí com essa separação, porque ela ressoa realmente a fundo nos nossos sentimentos, né? E continua, ninguém sabia amar tanto quanto ele, contudo, era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida em favor dos companheiros. Ou seja, ninguém sabia amar tanto quanto Jesus, né? Porque ele sabia da importância da partida dele para o nosso bem, não era para o bem dele, era para o nosso bem, ele sabia que era muito importante e mais à frente aí no texto a gente vai entender um pouquinho mais porque que Jesus, né? Sabia que era tão importante essa partida dele para o nosso bem. E veja bem, né, Maurício, a gente no nosso dia a dia, a gente observando esse cenário, né, da partida, como você disse agora mesmo, a gente não sabe lidar muito bem com isso, né? Porque as separações para a gente, a gente só vê o lado doloroso, né? Porque o nosso íntimo ainda não está preparado, não temos toda essa compreensão que o Cristo teve, né? Que o Cristo tem. Então a gente acaba, às vezes, se perdendo nesse cenário, né? E só que a gente tem que analisar, porque a separação, como diz aqui, não é prejudicial, né? Ela traz o crescimento e foi o que o Cristo quis deixar aqui bem claro para a gente, né? Esse cenário de separação não é para nos prejudicar. Essas coisas de separação na nossa vida não é prejudicial a nós. Pelo contrário, muitas vezes, né, na maioria das vezes, e talvez em todas as vezes, vem nos trazer o bem, né? Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Olha uma coisa interessante que acontece com boa parte das famílias e que exemplifica bem o que você está falando. Quando os jovens, né? A gente viveu isso no final de 2018, início, né, de 2019, com a minha neta, né? O jovem atinge a idade de 18 anos, aproximadamente, ele quer galgar o mundo e muitos deles, a exemplo do que aconteceu com a nossa neta, decidiu que faria, cursaria a universidade em outra cidade. O curso que ela queria era em outra cidade, a qualidade do curso que ela gostaria, né? E ela foi atrás e batalhou. E a gente sabe que para os pais, para os parentes, no nosso caso, para os avós, né, é uma dificuldade muito grande essa separação. Você está acostumado ali com a pessoa, né, todo dia, principalmente, nesse caso da criança, você viu crescer, né, aí se torna adolescente, então fica, assim, aquele meio pensamento, meio egoísta de você falar, não, não vai, cursa aqui na cidade mesmo, faz algo aqui. e a pessoa tem a convicção, ela fala, não, eu quero porque eu vou fazer isso, ela tem um planejamento. E se você pensa racionalmente e você ama de fato, você entende isso, você fala, não, vai ser melhor para a pessoa. Eu imagino que Jesus, ele colocava nessa situação, né? No caso, era ele que precisava se retirar. porque ele já havia feito aquilo que era necessário, mas aquele grupo que ele se dedicou tanto e que ele tanto amava e que podemos dizer que ele tanto ama todos nós, precisava continuar por conta própria. A presença dele já naquele momento, quando você está pronto para fazer algo e tem um obstáculo, tem algo que te impede, acaba sendo prejudicial. Então, é necessário que se retire aquele obstáculo para que você continue o processo de crescimento, né? Então, por isso que eu comparei com essa questão do jovem indo para a universidade. Eu acho que é mais ou menos essa a questão que a gente poderia analisar nesse momento. Ah, concordo, Maurício. Concordo, eu acho que é isso aí mesmo. E aí o texto segue aqui, né? E aí aparece uma pergunta aqui para a gente. O que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer, né? Se ele tivesse passado ali por aquele processo da cruz ou não tivesse passado por opção dele? Talvez seria opção, né? De não ter passado pelo processo da cruz, de ter desencarnado e tivesse continuado. E a gente nota, né, Maurício, que assim somos nós, né? Às vezes a gente é muito teimoso, né? A gente teima em permanecer naquele local que não é nosso, né? Naquela atitude que não é nossa, naquele local que não é nosso, com aquela pessoa que não é nosso, enfim, né? Com N possibilidades, né? E o que aconteceria se Jesus tivesse insistido, né? Em perpetuar ali ainda, em continuar, né? E não pensar no bem coletivo. O que será que poderia ter acontecido? Então vem essa pergunta. E o texto logo em seguida já diz aqui o Emmanuel, né? Provavelmente as multidões terrestres teriam acentuado as tendências egoísticas, consolidando-as, né? Então eu vejo aqui, Maurício, que Jesus precisava dar um... Ele entendeu que chegou uma hora que ele precisava dar um baque, vamos dizer assim, né? Um choque nas pessoas, né? Porque senão, todo o ensinamento dele, todas as coisas dele, começaria a perder o sentido, né? As pessoas... Bom, penso eu assim, ah, já tem alguém fazendo milagre para a gente aqui, então a gente não precisa mais se preocupar com nada, né? Vamos aí partir para os nossos interesses pessoais, para o nosso ego, né? E a gente ia acabar nem dando bola mais e nem sentido mais para as coisas que ele já tinha nos deixado, né? Já tinha ali trabalhado para que se erguesse, aquela grande estrutura que Jesus tinha trabalhado para erguer. Então ele entendeu que ele precisava cessar ali. Acho que marcar a história, né? Para que... Fazer aquele... Como eu disse, dar aquele choque, né? Para que mesmo os sentimentos mais egoístas se abalassem, né? Para que isso não caísse na mesmice, tudo aquilo que ele fez não caísse na mesmice e nem ficasse apenas como interesse. Então ele fez isso para que até mesmo os sentimentos mais egoístas se abalassem, né? E olhasse para cima, nossa, que atitude gloriosa essa, né? E a gente vê que deu certo, né? Porque estamos aí até nos dias de hoje com a palavra de Jesus, assim, com uma força gigantesca, né? Na vida mundial. Exatamente. Se você pega o texto, tanto o texto do Evangelho, né? Antes e depois do momento, vamos dizer, da crucificação e do tempo que Jesus permanece em espírito com os discípulos. E pega principalmente a literatura espírita, Emmanuel, no livro Paulo Estevam, ele traz de uma maneira bem apropriada, você vê o momento antes, né? Desse acontecimento que Jesus está narrando ou dizendo que vai acontecer. Os discípulos andavam junto com Jesus, eles aprendiam, Jesus andava entre o público e ensinava aos discípulos sobre aquilo que estava acontecendo, falava do reino de Deus, falava da possibilidade que cada um tinha de fazer aqueles prodígios que ele fazia. No entanto, eles estavam juntos com Jesus. Eles, se você ler o texto evangélico, você vai ver que eles estavam acomodados. Pedro, Bartolomeu, André, Tiago, tiveram uma dificuldade muito grande para fazer essa interpretação e fazer aquilo que Jesus fazia. Alguém precisava de cura e Jesus falava, poxa, você pode curar, você não curou porque a sua fé não foi suficiente, se a sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, você diria, né? Para a montanha, mova-se daqui para ali e ela se moveria. Então, ele está instruindo e eles estão juntos e não conseguiam colocar aquilo em prática. Ao retirar a presença de Jesus, Jesus já não está mais junto, num primeiro momento acontece um turbilhão de pensamentos provavelmente entre os discípulos. Eles tiveram medo, eles acharam que poderiam morrer também. Aí, há exemplo do filho pródigo, acredito, eles caem em si e falam, poxa vida, a gente pode fazer tudo isso. E o livro Paulo e Estevam demonstra bem isso, que eles se lançam a pregação, porque Jesus disse como últimas palavras, ide e pregai, quando ele estava antes dele ser levado ao céu, segundo o texto bíblico, ele disse ide e pregai, e assistir os irmãos mais necessitados. Aí, então, os discípulos se lançam a pregação e a caridade. Eu cito Paulo e Estevam, mas o amigo que nos ouve, que não é espírita, simplesmente é um simpatizante, não tem acesso a essa obra, vá às cartas de Paulo, ou a atos dos apóstolos, que vai ver esses relatos que são contados no livro Paulo e Estevam, vai ver como isso acontece, os apóstolos entendem de fato. Então, se Jesus estivesse junto, estivesse junto, provavelmente isso não teria acontecido, é disso que Emmanuel nos fala. É, o pessoal já estava acomodado ali, né, Maurício? Já estava ali, se tem alguém que faz, no caso de Jesus, por que a gente precisa fazer? Por que a gente precisa se esforçar para fazer? Se apoiando ali em Jesus, e Jesus falou, opa, tem coisa errada aí, não é assim que funciona, cada um tem que fazer o seu próprio trabalho, eu não posso ficar também, eu trago aqui e te ensino o caminho, mas você tem que fazer o seu próprio trabalho. Aí, seguindo o texto aqui, porque o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro, ninguém mais se resignaria à separação pela morte. Por se haverem limpado alguns leprosos, ninguém aceitaria de futuro a cooperação proveitosa das moléstias físicas. O resultado lógico seria a perturbação geral do mecanismo evolutivo, né, então é isso aí que o Maurício falou, né, se, se, se Jesus continua ali, né, fazendo as coisas nesse momento que ele já estava notando, que estava todo mundo ficando meio que acomodado ali já, né, meio ocioso, né, o valor da sua palavra começaria a perder força, né, começaria a perder força, as coisas já não seriam mais proveitosas. Quer comentar alguma coisa só por esse trecho, Maurício? Acho que você entende mais aí do evangelho do que eu. Ficaria da seguinte, ficaria da seguinte maneira, deu problema, chama Jesus. Opa, a doença... ...resolvedor de problema o tempo todo, né, aquele... Severino, né? Aquele que... É, exatamente. Aquele que havia aprendido, não colocaria em prática, porque o mestre estava ali junto. E Jesus, Jesus foi o grande professor. A lição ensinada por Jesus é de importância muito grande para a humanidade. E nós sabemos que, enquanto o professor está junto, enquanto o professor está fazendo, se o professor não incentiva, o professor não se retira vez ou outra, o aluno sempre tem insegurança, ele sempre tem dúvida, né? Nós vemos isso na criação dos filhos. Chega uma hora que a gente tem que falar para o filho, olha, faça, você aprendeu a fazer. Sem aquele pensamento crítico, pelo jeito que ele fez, nada disso, ele vai lá e faz. E Jesus, com esse grande amor, ele fez isso, ele ensinou, né? E na hora que precisava deixar para que, vamos dizer, para que os discípulos recebessem o diploma, a coroação, ele se retirou do tipo, olha, agora eu vou estar sempre junto aqui, tá? Mas o show agora é com vocês, vai lá, pode fazer, não precisa me chamar até porque, né, vocês vão fazer tudo aquilo que eu fiz. É, eu já deixei tudo muito bem explicadinho aqui, né? Manual todo em perfeito estado, né, Maurício? E aí o texto... Manual, perfeito. É, e aí o texto segue aqui, ó, o mestre precisava ausentar-se para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial. De outro modo, seria perturbar a indolência de uns e o egoísmo de outros, né? Então é isso que a gente está falando até agora, né, pessoal? Jesus precisava ali, ele entendeu que ele precisava se ausentar, né, como o Maurício disse, não, o professor já entendeu que já chegou ali no final do curso, ele precisava terminar o curso e sair de cena para que os alunos tivessem as próprias atitudes, né? ele nos obriga a sermos nós mesmos, né? Que a gente coloque os nossos esforços no nosso próprio trabalho, né? Nosso próprio esforço no nosso próprio trabalho. É isso que Jesus queria, né? Muitas vezes, né, Maurício, a gente tem mania de ficar se apoiando aí nos mais fortes, né? Então se tem algum ali fazendo, a gente fala, ah, já tem um ali fazendo, né? Ele é mais forte, deixa ele fazer. E a gente larga para lá a nossa parte, né? Da coletividade, né? A nossa parte da evolução mundial, como diz o texto aqui, e também da evolução pessoal, né? Se a gente fica sempre escorado em alguém, a gente nunca evolui, a gente fica ali estacionado, né? A gente não aprende, não evolui aí no grau espiritual e moral, não é? Exatamente. Você acaba criando um obstáculo ao próprio progresso. A gente fala muito, Jonatas, nos cursos, né, que a gente oferece sobre a doutrina espírita, sobre a necessidade do desapego às coisas materiais, às pessoas, né? Nós precisamos aprender com essa situação da separação. Mas, olha, você quer ver uma coisa interessante? Quando nós terminamos um curso de COEM, por exemplo, né? Eu já há alguns anos, eu venho trabalhando na Casa Espírita, ministrando os cursos, né? do COEM, é o curso de orientação espírita e mediúnico, né? E é prática, muito embora não seja totalmente necessário que assim seja, mas é prática, quase que corrente nas Casas Espíritas, que um grupo de COEM, terminado o estudo do COEM, que demoram dois anos, primeiro o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, né? Nós costumamos usar o Evangelho também, durante os dois anos, né? É comum que se inicie a prática mediúnica e que o grupo, aqueles que se interessam, continuem se reunindo para a prática mediúnica. Então, não é raro que os grupos de COEM se tornem reuniões mediúnicas. Isso, normalmente, foram dois anos, mais um ano, aproximadamente, que o monitor do grupo de COEM fica junto com essas pessoas para orientá-los. Só que é necessário que o monitor abandone aquele grupo, ele não vai abandonar, né? Na expressão da palavra, ele simplesmente vai deixar aquele grupo e vai tomar outro grupo que também quer aqueles conhecimentos. Ah, rapaz, é um Deus nos acuda. As pessoas não querem. E não, continua com a gente, deixa eles com o outro. Então, esse é o exercício do egoísmo que talvez Emmanuel tenha falado lá e a falta de entendimento que dói também para o monitor deixar um grupo com o qual ele teve três anos, mas que ele sabe que ele precisa deixar para que eles continuem e ele precisa pegar outro grupo, né? Então a gente fala às vezes como se essa lição que Emmanuel traz estivesse distante da nossa vida, mas ela está dentro do centro espírita que a gente trabalha para que haja esse desapego, ela está lá dentro, ele está dentro da casa da gente com as coisas que a gente não quer deixar. Então a lição está muito no nosso dia a dia, né? Ela está muito presente. É, concordo, Maurício. é isso que a gente nota aqui nessa parte do texto, né? Aqui no... Aqui no... O texto segue dizendo, né? Sobre diferentes aspectos repete-se diariamente a grande hora da família evangélica em nossos agrupamentos afins. Aí ele diz aqui quantas vezes surgirá a viúvez, a orfandade, o sofrimento da distância, né? A perplexidade e a dor por elevada conveniência ao bem comum. Ou seja, é justamente isso que o Maurício falou, né? Nessa parte aqui do texto, o Emmanuel traz mais para perto da gente, né? Traz, como o Maurício disse, dentro da nossa casa. As dificuldades que a gente tem dentro da nossa casa num curso que a gente está fazendo, sei lá, num trabalho que a gente está fazendo, né? A gente tem muita dificuldade para entender que certas horas tem que cessar, tem que acabar ali, tem que ocorrer esse desligamento, né? Essa, como diz Jesus aqui, essa separação que na verdade, Maurício, eu entendo que não é nem uma separação, né? Não é uma... É para a eternidade, nunca mais. Não é isso que Jesus quer nos dizer com essa separação. É que essa separação, nesse momento, é necessária para que as coisas andem, né? Mas não é, não será para sempre, não é uma separação, é apenas um desligamento momentâneo. Dali a pouco você vai ter outras oportunidades, né? A gente vai ter outras oportunidades. E é que nem o Maurício disse, usou aí, foi muito feliz em utilizar aí o exemplo, né? Como ele também é professor aqui na casa e já teve grupos aí mediúnicos e... Desculpe, o grupo do Coen, né? E muitas vezes na hora que o grupo termina ali, as pessoas não querem se separar. Mas o Maurício, né? Ele tem na cabeça dele, ele também sabe que é difícil ele deixar ali uma turma que já fazia dois, três anos que ele estava junto, já conhecia todo mundo, já tinha intimidade, já brincava com todo mundo, já se dava muito bem com todo mundo, mas ele sabe que ali, naquele momento, é um momento necessário da separação para que outras pessoas possam tomar aquele lugar e aprender e também para que essas pessoas que já aprenderam criem os grupos mediúnicos, porque esse é um intuito muito grande aqui da casa do SEAC, que se criem novos grupos mediúnicos, né? Inclusive, o SEAC foi ampliado para isso, né, Maurício? Justamente para isso. Muitas outras salas antes da pandemia, né, Maurício? A gente tinha aqui perto de 100 grupos mediúnicos, né? E a intenção era que se tivesse mais, né? Então, esse desligamento, essa separação é necessário para todos, né? Para que o professor ensine uma nova turma, para que ele conheça outras pessoas, para que essa turma dê continuidade no trabalho sozinho, né? Para que se gere uma nova turma. E aí, é como o Maurício disse, está no nosso dia a dia. É como diz o texto aqui, né? Quantas vezes surgirá a viúvez, a orfandade, o sofrimento da distância, né? A gente vai lá, perde um ente querido, um pai, né? Uma mãe, um filho, uma filha, uma irmã, né? Alguém que a gente gostava muito, um amigo, uma amiga que a gente gostava muito e a gente não sabe lidar com isso, né? Porque a gente é apegado, a gente é egoísta, muitas vezes, a gente só fica pensando, ah, como que eu vou ficar, né? E parece que não, né Maurício? Mas isso acontece mesmo, a gente inconscientemente, a gente acaba sendo egoísta, às vezes. A gente não pensa em como que a pessoa vai ficar, né? Como ela vai ficar, a gente pensa na gente, ah, desencarnou meu pai, o que que eu vou fazer agora, né? Ah, desencarnou a minha irmã, nossa, o que que eu vou fazer? Não é o que que eu vou fazer, né? O que que eu posso fazer por ela nesse momento que desencarne, né? Tem que ser o contrário, o que que eu posso fazer por ela? A gente está aqui, né? Todo dia aprendendo que a vida, existe a vida após a morte, o Espiritismo vem trazer isso em praticamente todos os textos, né? Que são feitos aí durante todo o tempo que existe o Espiritismo, né? Que existe a vida após a morte, que o desencarne, é essa separação momentânea aí que Jesus nos deixa, né? E a gente é egoísta, nossa, desencarnou, nossa, eu perdi, né? Eu tenho saudade, eu sinto falta, e a gente acaba esquecendo de fazer o que Jesus nos ensina, né? Que é fazer a nossa parte, né? Que é renovar e que é ajudar o próximo, e que é compreender o próximo. Isso. Olha, essa, ô Jonatas, essa fala sua, ela daria pra gente ramificar ainda e fazer cinco horas de estudo do Evangelho aqui, mas eu vou pegar duas situações importantíssimas que você falou, né? Uma delas é essa questão do desencarne, né? Na família, que é uma história bem interessante. A outra é a questão dos grupos mediúnicos. Eu vou falar dos grupos primeiro, né? Porque ela é bem importante até. A casa de fato, o Centro Espírita Amor e Caridade, ele, antes do início mesmo da pandemia, acredito que depois que nós voltarmos a atividade presencial, será alguma coisa parecida, em torno de 100 grupos mediúnicos, né? A finalidade do grupo mediúnico, eu sei que muitos amigos dizem que é pra ajudar os espíritos, né? É pra que eles encontrem a paz, o equilíbrio, mas na verdade, e esse é uma das circunstâncias, o principal objetivo da reunião mediúnica, primeiro, é a comprovação prática de que a vida continua. Então, aqueles que já foram desse mundo, eles vêm dar o seu depoimento, mostrando-te, olha, eu continuo vivo, eu continuo sendo uma individualidade, a minha mente é exatamente do jeito que era antes, eu só não tenho corpo agora, né? Então, esse é o primeiro ponto. E o aprendizado que os encarnados, ou seja, nós que participamos desse grupo, nós temos, num grupo mediúnico, a gente estuda doutrina e depois conversamos com aqueles que já desencarnaram, que já saíram desse mundo. E, via de regra, eles vêm de contar pra gente a história deles, e falam, se você fizer tudo o que eu fiz, quando acontecer a sua morte, você vai estar igual a todos, né? Se você era uma pessoa que cultivava a imoralidade desprezível, você vai estar em sofrimento. Se você levava a vida a bom termo, você procurava auxiliar sempre que possível, procurava ter pensamentos saudáveis, pensamentos morais, você vai estar bem, igual eu estou. Então, essa é uma situação muito importante. O grupo mediúnico é um grupo de estudo que simplesmente utiliza a prática mediúnica como um acréscimo do aprendizado. Nesse grupo mediúnico, é por isso que eu quis deixar essa situação na sequência, nós uma vez atendemos uma pessoa no atendimento fraterno, e ele dizia do desencarne da mãe, e ele falava assim, olha, era só eu, a minha mãe e meu pai. A minha mãe era grande mediadora de casa. A minha mãe acertava tudo. Eu, com o meu pai, eu não tenho conversa. A gente conversa cinco minutos e já sai discussão, e sempre foi assim. E nós procuramos orientar, poxa, aproveite a oportunidade, entenda-se com o seu pai, valorize, inclusive, a morte da sua mãe. Se a sua mãe fazia essa mediação, ela procurava o bom termo, é porque ela via nisso a boa condição. até em benefício a ela, faça a sua parte. Não, mas meu pai, ele não aceita, ele sempre briga comigo, ele pega no meu pé. Procure a serenidade, procura ser tranquilo, procura entender, converse com ele. Quando perceber que ele extrapola, porque com certeza ele fala, porque ele quer o seu bem. procure ser sereno, procure estourar o mínimo possível, porque a gente sabe que acontece os estouros. Peça desculpa, depois mude a sua atitude. E o jovem se comprometeu a fazer isso. Ele tinha uma, assim, era, de certa forma, jovem, a mãe tinha desencarnado com pouca idade, por doença que não tinha como se reverter. Interessante que depois, ao chamar, a gente, lendo a ficha de vibração no grupo mediúnico por esse espírito, o espírito se manifestou, a mãe daquele jovem, e ela relatava exatamente isso. Ela falava, não, eu não morri por esse motivo. É evidente que tinha outras coisas que aconteciam, então, não acuso Deus, não acuso ninguém, era aquilo que deveria ocorrer. Mas, sim, a minha retirada é para que esse benefício aconteça. Se puder orientá-lo novamente para que ele siga nesse caminho, eu me sentirei bem, é isso mesmo que eu queria. E tivemos a oportunidade de três, quatro semanas depois conversar com o jovem novamente, ele passou várias vezes depois pelo atendimento, ele falou, olha, eu estou tentando, está difícil, difícil, né? Nós falamos isso, insista nisso, provavelmente era isso mesmo que a sua mãe desejava. Não chegamos a falar para ele, que, aliás, não é uma prática de se falar, olha, o espírito se manifestou e falou que é isso, porque se não cria aquele clientelismo, a pessoa, não, eu quero participar, eu quero conversar com ela, eu quero, né? E não é nada disso. Os espíritos do Senhor vêm nos orientar quanto ao nosso procedimento. Uma vez saído desse mundo, ele não precisa mais ser tratado como nossa mãe, nosso pai, nada disso. requer o nosso carinho, a nossa estima e nós precisamos, de nossa parte, entender essa presença generosa e orientativa que essas pessoas têm na nossa vida, a exemplo da mãe desse jovem que nos procurou. Então, encaixa perfeitamente com essa lição, a meu modo de ver, Jonas. Isso, Maurício. E, finalizando aqui, as últimas linhas aqui, recordai a presente passagem do Evangelho quando a separação vos faça chorar, porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vinda nova para quem fica, né? Então, aqui, o Emmanuel nos convida, falou, recorda essa passagem do Evangelho, essa passagem de Cristo, todo esse cenário que a gente falou aqui durante o programa todo, que quando a separação fizer você chorar, né, é para você entender que a morte do corpo é renovação para quem desencarnou, né? Muitas vezes, né, a pessoa já não tinha uma vida fácil, estava doente, né, ou já estava idoso, né, e é preciso, é aquele velho ditado, né, Maurício, a única certeza aqui da nossa vida é que uma hora vamos desencarnar, né, uma hora vamos morrer. E é isso, é necessário, pessoal, é necessário, porque o Espiritismo vem nos trazer, a vida é eterna, Jesus já diz isso, né, há muitos anos, a vida é eterna, ou seja, o Espiritismo vem completar, nos explicando, detalhe por detalhe, como é que funciona, né, o mundo espiritual, que nós somos um corpo que tem um espírito e não ao contrário, né, aliás, ao contrário, na verdade, né, o espírito tem um corpo, e não ao contrário, nós estamos aqui encarnados momentaneamente, daqui a pouco a gente desencarna, volta para o mundo espiritual, e é essa renovação aqui, né, que o Emmanuel diz aqui nas últimas linhas, é renovação para quem parte, porque é preciso que isso aconteça, né, é preciso que a pessoa coloque um fim aqui nesta encarnação, volte para o mundo espiritual, né, aprenda outras coisas lá e volte a reencarnar, nós sabemos como é que funciona o processo de reencarnação, e aí segue dizendo, né, e também é vida nova para os que ficam, né, ou seja, é momento de, de para os que ficam, né, se renovar, né, se renovar, como a gente disse aí o tempo todo, né, muitas vezes a gente se escora no mais forte, né, Jesus era o mais forte, de repente tinha muita gente já escorado nele ali, ou como o exemplo do Maurício usou agora, né, agora há pouco sobre essa mãe, né, desencarnou, depois, ela era um escoro ali, era um motivo para as pessoas se escorarem ali, né, então é isso, é a hora que a gente tem, é o momento que a gente tem para a vida nova, né, para a gente chacoalhar a poeira, para a gente mudar de atitude, para a gente arregaçar as mangas, para a gente fazer o nosso trabalho com o nosso esforço, né, conseguir as nossas coisas, a nossa evolução com o nosso esforço e não ficar se escorando aí no mais forte. Então eu acho que é, que é essa a, a mensagem, né, principal desse texto de hoje. Maurício, suas considerações finais aí, então. Eu acredito que conseguimos abordar o tema de uma maneira esclarecedora e, principalmente, é necessário chamar a atenção e vale para nós também sobre essa necessidade das separações ao longo da vida, né, aqueles que vivem mais tempo acabam se separando de mais coisas, mas mesmo enquanto crianças, nós nos separamos, nós nos separamos da chupeta, da amamentação, do berço, brincando, a gente se separa da manta, né, que a criança gosta de levar, depois nós nos separamos dos amiguinhos de infância, uma hora ou outra nós precisamos nos separar dos pais, dos irmãos, enquanto, quanto mais longa for a vida na Terra, maior será a quantidade de coisas das quais nós nos separamos. No entanto, é importante que esse seja um preparo para separações espirituais que são necessárias ao longo do tempo, até que nós, de fato, atinjamos o patamar de espíritos evoluídos e aí a nossa presença será constante, integral e universal, atingindo aquela perfeição próxima da que Jesus e os espíritos puros e perfeitos atingem. A comunhão com o Pai nos levará a uma integração com tudo, mas até que isso aconteça, é importante que nós aprendamos a nos separar das coisas com as quais convivemos no dia a dia. Eu acho que você falou uma palavra que é a principal, Maurício, a necessidade, que é a necessidade da separação. A separação é uma necessidade, basta a gente começar a compreender isso, parar de ser, deixar o lado egoísta tomar conta e a gente entender que a separação é uma necessidade. E separação não quer dizer um cessamento eterno, é uma separação momentânea. Em breve nos veremos novamente, não é? Maurício, então a gente vai encerrar aqui e pedir para você então fazer a prece de encerramento para que a gente termine o nosso estúdio de hoje. Pois não. Chegando então ao final desse encontro, um encontro de estudo onde tantos aprendizados nos foram trazidos, eu convido todos para em pensamento realizarmos uma prece de agradecimento, agradecendo a Deus nosso Pai de amor e bondade, a Jesus nosso Mestre e a toda espiritualidade amiga que nos acompanha, por mais esse momento de estudo, por mais esse momento de aprendizado, principalmente pelas generosas intuições que nos são oferecidas nesses momentos que nós nos dedicamos ao contato com o plano extrafísico. Que as boas vibrações nossas nesse momento sejam levadas até aqueles que buscam o consolo, aqueles que sofrem, as crianças que estão abandonadas pela rua, que não encontram muitas vezes um braço protetor, que um prato de comida quente, uma cama decente que os acolha, aqueles idosos, aqueles irmãos que já se separaram de suas famílias, mas permanecem vivos nos asilos, nas casas de repouso, muitas vezes desesperançosos, que sejam atendidos por Jesus, pelos irmãos espirituais, principalmente por aqueles que nesse momento passam pelos males dessa pandemia que tantos corações têm feito separar, que possam ser acolhidos tanto aqueles que partiram desse mundo quanto aqueles que ficaram em choros e momentos dolorosos. Enfim, que essa nossa vibração é cheia de boas intenções e da nossa boa vontade possa atingir todos esses que particularmente pedem pelo auxílio de Jesus. Extensivo à nossa família, aos nossos amigos, a nós mesmos, que a glória de Deus recaia sobre todos nós. que assim seja. Boa noite a todos. Que assim seja. Pessoal, um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês que participaram aqui do nosso estudo de hoje. Deixo mais uma vez um grande abraço. Desejo a todos uma ótima semana e até a semana que vem. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.